Quem falou a você que o câncer não tem cura? Tá aqui gente, uma das melhores cascas para o tratamento do câncer. Todo tipo de câncer, câncer de mama, câncer de próstata, que hoje é o que mais mata no mundo. Gente, vou ensinar aqui um chá ou uma garrafada. O que você vai precisar? Primeiro, clica aí no coraçãozinho, deixa aqui nos comentários qual cidade você está assistindo a esse vídeo para a gente mandar um super abraço e compartilha. Gente, isso aqui é uma das melhores cascas para o tratamento do câncer. Todo tipo de câncer. O que você vai precisar, gente, de um pedaço da casca da graviola. Você vai colocar meio litro de água, coloca para ferver, um tamanho desse aqui. Coloca para ferver por 10 a 15 minutos. Deixa ferver, desliga. Deixa a solução abafada aí por 10 a 15 minutos. E você vai consumir de 3 ou de 2 a 3 vezes o dia. 50 ml, gente. Isso aqui pelo menos uma vez no mês a gente tem que fazer o chá da casca da graviola para evitar o câncer, gente. E para quem tem o câncer no início, isso trata, isso cura, gente. Já tem estudo comprovado que a casca da graviola ou a raiz da graviola e a folha da graviola é um remédio poderoso para o combate do câncer. Todo tipo de câncer. Esses câncer aí. Então, gente, está aqui. Pegue um pedaço da casca da graviola, faz o chá e toma de 2 a 3 dias. Pelo menos uma vez no mês, gente. Para prevenir aí o câncer. Se gostou dessa dica, curta, comenta, compartilha.